MÚSICA MÚSICA Meu nome é Henri, eu sou diretor da Subra do Brasil. Nós trabalhamos com lavadoras de peças automáticas. Aqui vocês podem ver o modelo L55. É uma lavadora rotativa, cesto rotativo. Ele está lavando peças metálicas com água e detergente. Aqui na Subra nos preocupamos muito com o meio ambiente. A máquina tem um consumo de água muito pequeno. Não existe descarte dessa água constante. Você pode aproveitar a água por muito tempo. E trabalhamos com detergente biodegradável. Por isso, o operador não tem contato com produtos nocivos. Podemos ver aqui uma outra máquina de lavar trabalhando com caixas plásticas. Hoje as indústrias estão lavando caixas plásticas nas nossas lavadoras. MÚSICA Este ano completamos 40 anos de existência fabricando essas lavadoras para os clientes mais exigentes, para os maiores clientes do nosso setor automotivo. Trabalhamos com máquinas que obedecem as normas de segurança, normas ANR10, ANR12. Atendemos a outros tipos de clientes também, além do automotivo, como alimentício e outros. Espero poder fornecer máquinas por muitos e muitos anos ainda. MÚSICA 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 MÚSICA